Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse desafio, hoje é o vídeo 2 de 365 vídeos, ou seja, um vídeo por dia durante um ano aqui, eu vou compartilhar com você no meu canal do YouTube. E a gente vai falar sobre negócios, vendas, marketing e tal, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que está incluso no meu dia a dia, na minha rotina como empresário, como lançador. E eu vou compartilhar com você, vou trazer esses insights pra você também. Hoje é dia 9 de maio, agora são 12 da tarde, esse vídeo vai sair no dia 9 de maio. Que loucura é essa, hein Marcos? Por que você vai fazer um desafio desse? Por que você se comprometeu com isso? E é sobre isso que a gente vai falar. Primeira coisa que eu quero te falar, tudo que você vai fazer, eu quero que você anote isso aí nos comentários, no seu papel e caneta que você está me assistindo. Tudo que você vai fazer tem ganhos diretos e ganhos indiretos. E a maior parte das pessoas não conseguem perceber os ganhos indiretos. Você vai lá aqui e fala assim, ah, o Marcos vai fazer 365 vídeos no canal do YouTube dele, durante um ano, todo dia um vídeo no canal do YouTube. E eu lembro de uma coisa que eu fiz, que muita gente fala, mano, você é doido de fazer isso. E eu estava mais focado no ganho indireto do que no ganho direto. E eu vou te falar isso agora, eu quero que você entenda isso e comece a olhar isso na sua vida, as coisas que você já faz. Tem coisas que você já faz que não está percebendo os ganhos indiretos. E na maior parte das vezes, os ganhos indiretos podem ser maiores do que o ganho direto. Vou te explicar. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Inclusive, vamos pegar aqui um post meu do Instagram e colocar aqui um carrossel, vai ficar passando as fotos. Eu vou abrir ele agora e vou ler a legenda com você, vai ficar bem da hora, esse post meu do Instagram. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Um dia que eu gravei um anúncio, depois que já comecei a falar em público mesmo, e com esse anúncio que eu gravei, eu rodei na internet. E muita gente comentou, como que eu vou comprar o seu produto se eu não entendo nem o seu anúncio? E aí isso mexeu comigo. E aí a partir disso eu falei, pô, vou ter que me desenvolver na fala. E eu até escrevi uma legenda e vou ler ela com você agora, enquanto o print está aqui na tela. Pena ou respeito? Vá na última foto do carrossel e veja como fui criticado em um vídeo meu de três meses atrás. Esses comentários me incomodaram bastante quando eu li. Essa é a verdade. Às vezes posso parecer durão e até embatível em algumas coisas, mas eu sou como você. Também sinto dor. Mas a diferença pra mim é que a dor é combustível pra mudança. Pena ou respeito? A grande verdade é que na vida as pessoas sentirão pena ou respeito por você. E o mais louco disso tudo é que você escolhe qual o sentimento que as pessoas sentirão de você. Nesse momento eu só tive duas opções. Continuar inerte, me expressando mal e promovendo um sentimento de pena sobre mim. Ou bater de frente com as dificuldades, medos e criar um sentimento de respeito por mim. E o fato é que o respeito do próximo é o que menos importa pra mim. Mas eu faço questão de olhar no espelho e me respeitar. O pior é que as pessoas sentirem pena de você é você mesmo sentir pena de si próprio. O que eu quero te mostrar com isso tudo? O esforço supera o talento. Eu sou um case real disso porque eu me respeito. Não quero que essa história te inspire. Eu quero que você transpire e passe a se respeitar mais. Não pelos outros, mas por você. Pena ou respeito? O que você escolhe sentir por si? O que é essa foto aqui do carrossel? Era a galera me criticando, falando que eu falo mal. Que eu me expresso mal. Porque a minha fonética é ruim. Minha didática é elogiada. Mas a minha forma de falar enrolada, embaralhada, é criticada. E aí, no primeiro momento, isso me incomoda muito. E a grande parada é pena ou respeito? O que você quer que as pessoas sentem por você? É você que domina, é você que escolhe, é você que impõe isso. E o que eu fiz de maluquice aqui? Por um determinado período, um ano e meio, dois anos, eu dei muita palestra. Eu dei muita palestra de graça. E dei palestras pra cinco pessoas, dez, pra vinte mil presencialmente, pra quarenta mil, vinte mil presencial e vinte mil online. Esse percurso eu me desenvolvi. E teve várias vezes que eu peguei meu avião e bati três cidades numa sexta, três cidades no sábado, três cidades no domingo. E tinha bilheteria que ficava dez mil reais, a bilheteria da palestra. E meu gasto com o combustível da aeronave era de vinte mil reais. Então eu tomava prejuízo pra ir lá falar, pra ensinar pra outras pessoas. Então se eu fosse olhar só o ganho direto de dar palestra, que é caixa, que é bilheteria, eu não ia fazer esse desafio, eu não ia me expor dessa forma. Eu não ia ter esse grau de intensidade. E eu quero que você entenda, intensidade distorce tempo. Como que eu evoluí na minha fala em tão pouco tempo? É porque eu fui intenso. Eu não tava focado nos cinco, dez, vinte, trinta mil de bilheteria que eu ia ter da palestra. Mesmo eu tomando cinco, dez, quinze mil de prejuízo no jato, indo. Eu tava focado em me tornar um professor melhor. Eu estava focado em aprender a falar. Eu estava focado a ter contato com o meu público e a minha audiência e entender o que de fato eles precisavam. Isso é parar de olhar o ganho direto, bilheteria da palestra, e olhar o ganho direto. Me tornar o seu irmão melhor. Me tornar um comunicador melhor. Então esse desafio aqui de 365 dias, eu tô mais focado no ganho indireto dele do que o ganho direto. Qual que é o ganho direto de postar um vídeo por dia no canal do YouTube? Aumentar a audiência. Gerar público que na frente pode consumir meus produtos. Ficar mais conhecido. Gerar demanda pra minha escada de produtos. Front-end, middle-end, high-end. E eu vou ensinar a sua marketing digital nesse canal do YouTube também. Eu não tô focado no ganho direto. Eu não tô preocupado se vai dar cinco mil views ou quinhentas mil views no vídeo. Eu tô de novo, mais uma vez, decidido a olhar o ganho direto. O que é o ganho direto disso? É ficar cada vez melhor pra poder gravar vídeos. É me tornar um professor digital melhor. É melhorar meu poder de fala. Assiste o vídeo 1, enquanto eu falei embolado. Nossa! Que é o vídeo de ontem, inclusive. Que eu falei pro canal do YouTube. É nisso que eu tô focado. Eu tô focado no ganho indireto. A parada do ganho direto é que ela é longo prazo, isso você não vê. Eu tenho certeza que após esses 365 dias, independente do quanto cresceu o canal do YouTube, independente do quanto que gerou a monetização do canal do YouTube, eu vou ser um ser humano melhor. E é nisso que eu tô focado. É nisso que eu tô pondo a minha energia. Então esse é o porquê desse desafio. Segundo motivo do desafio. Comprometimento público. Eu poderia simplesmente me desenvolver trancado. Eu poderia simplesmente me desenvolver e pegar aulas com fono e querer melhorar a minha didática de um modo mais compacto, sem muitas pessoas verem. Mas é aí que tá. Quando você compromete só consigo mesmo, você tende a desistir. A partir de agora, eu tenho uns 30 mil inscritos desse canal do YouTube aqui como fiscal. Se eu falhar, vai ser um peso pra mim. Vai atingir a minha credibilidade. Deixa eu ver quantos inscritos eu tenho no meu canal. Que eu nem sei. Eu sou o Marcos Paulo. 58 mil e 400. Então pronto. Eu tenho 58 mil e 400 pessoas que são inscritas no meu canal. Inclusive se você não é inscrito, se inscreve aqui. Deixa seu like, ativa o sininho pra você poder receber esses vídeos. E de fato, são vídeos que eu tô fazendo com o intuito educacional, com o intuito de de alguma forma você aplicar na sua vida e te transformar, transformar a sua realidade. Assim como esses conhecimentos transformaram e vêm transformando meus resultados, a minha vida, a minha família, meus negócios, minhas empresas. Então por que é o comprometimento público? É porque quando você faz comprometido só com você mesmo, você tende a desistir. Não tem ninguém pra te cobrar. Você não tem a vergonha de ser um derrotado. Agora se eu falhar com esse compromisso aqui, eu tenho 58 mil e 400 pessoas inscritas no canal do YouTube. Eu tenho mais de meio milhão de inscritos no Instagram, seguidores. Minha credibilidade vai cair. Então quando você tem um motivo externo e tem comprometimento público, você tende a terminar o desafio com mais facilidade. Você tende a não desistir, você tende a não falhar. Então é por isso que eu trouxe isso a público. Eu tô comprometido comigo e com você, que tá me assistindo agora. E o que você tem que tirar disso pra você? Você tem que escutar isso aqui, sempre com a escutativa. Que não é escutar por escutar, mas escutar e falar assim, como que aplica isso na minha vida? Como que aplica isso no meu negócio? Eu quero saber o que você tá com dificuldade de fazer. Eu quero saber aquilo que você sabe que você tem que fazer, que vai te levar pra um próximo nível no seu concurso público, vai te levar pra um próximo nível na sua empresa, vai te levar pra um próximo nível no seu casamento, nos seus relacionamentos, mas você não tá fazendo. Eu sei que você já sabe o próximo passo que você tem que dar, em várias esferas da sua vida, mas você não tá fazendo. Sabe como é que você pode fazer isso? É com comprometimento público. É o que eu tô fazendo agora. Eu me comprometo a soltar um vídeo por dia no meu canal do YouTube, nos próximos 364 dias. Ontem foi o primeiro vídeo, vídeo 1, hoje é o vídeo 2. Todo dia vai ser um vídeo aqui. Independente do ano que eu tiver, eu vou gravar, independente se eu estiver viajando ou não, independente se eu estiver no meu estúdio ou não, sem perfeccionismo. Então o comprometimento público faz você dar resultado, o comprometimento público faz você ter consistência, e é por isso que isso aqui é um comprometimento público. Eu convido você a escrever aqui agora, nos comentários desse vídeo do YouTube. Eu me comprometo publicamente a fazer X coisas, a fazer tal coisa. O que você se compromete publicamente a fazer? Escreve aqui pra mim agora, aqui embaixo. Me conta. Escreveu? Vou ficar aqui olhando pra você enquanto você escreve. Pronto, escreve aí. Agora que você escreveu, eu quero que você pegue o seu WhatsApp e veja a lista de 10, 15, 20 ou 30 pessoas que você vai se comprometer com elas. E chame elas pra esse desafio, é ir pra academia todo dia? Chame um amigo, primo, namorado, esposo, e treinar 5 vezes por semana, é melhorar a sua alimentação? O que você vai se comprometer publicamente? Ah, eu tenho 300 seguidores no meu Instagram, ótimo. Então é que esses 300 seguidores que você vai se comprometer publicamente vão postar stories diariamente ou semanalmente de acordo com o seu desafio. Isso vai fazer você avançar mais rápido. Por que você vai fazer o seu resultado de ser mais rápido? Pelo insight que eu te dei. Intensidade, distorce tempo. Se eu quero aprender inglês no Brasil, eu levo 5 anos pra poder aprender. Mas se eu mudo pra Inglaterra, é 5 meses. Por quê? Porque aqui eu estudo 1 hora por dia, lá eu fico 24 horas por dia ligado nisso. Quanto mais intenso eu sou em algo, mais rápido eu tenho, eu diminuo a curva de aprendizado. Mais rápido eu bato o resultado. Quero emagrecer. Se eu tiver um déficit calórico de 100 calorias por dia, eu vou emagrecer, mas vai demorar muito. Se eu tiver um déficit calórico de 500 calorias por dia, eu vou emagrecer mais rápido. Se eu tiver um déficit calórico de 600 calorias por dia, eu vou emagrecer mais rápido. Intensidade, distorce tempo. Então, 1, para de olhar só pros ganhos diretos. Ter visão de curto prazo. É o que a gente tá falando nesse vídeo. Eu tô focado nos ganhos indiretos nisso aqui. Eu quero que você tenha essa visão de investidor, de ganhos indiretos. Não só de ganhos diretos. 2, se comprometa publicamente com algo que você deve fazer, mas tá com dificuldade de fazer. Porque você sabe que os ganhos diretos disso e indiretos vão justificar os seus esforços. E 3, seja intenso. Porque quanto mais intenso você for, mais rápido você vai bater o resultado. E esse é o vídeo 2. Esse é o vídeo de hoje. E eu te encontro amanhã, dia 10 de maio de 2023, no vídeo 3. Inclusive, vou gravar 365 vídeos. Se você quiser deixar umas sugestões de o que você quer aprender, marketing, vendas, negócios, relacionamento, escreve aqui no comentário, que eu vou pegar os seus comentários pra gravar os próximos vídeos também, tá? Se inscreve aí no canal, dá o like, ativa o sininho pra você receber esses vídeos. Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.